Na área de meio ambiente, a doutora Regina Damasceno, que tem sido uma grande parceira no tema e tem tratado dessa articulação com os promotores de meio ambiente e de inclusão social também para tentar reverter esse quadro. Tivemos alguns encontros também, mas vejam, eu percebo todos nós, de certa forma, tentando encontrar algum caminho que nos parece que tem sido muito difícil, né? Eu acho que os senhores, mais do que ninguém, sentem isso na pele, né? E o cenário que nós temos, em resumo, de alguns pontos que eu vou trazer hoje é provavelmente de uma mudança de rumos em relação à implementação e realmente a introdução, a liberação do país de uma série de novas tecnologias que podem comprometer, sim, essa ordem de prioridade, que eu sempre repito em todos os eventos que se trata de uma ordem de prioridade na gestão e no gerenciamento dos resíduos sólidos que lhes protege em relação a isso, né? E ela tem que ser invocada em todas as ocasiões, porque a política nacional diz que ela, necessariamente, todas as decisões têm que primar por essa ordem, que é primeiro a não geração, depois a redução, a reutilização, a reciclagem, para somente após nós termos o tratamento e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Aterros apenas com rejeitos. Na verdade, nem o grande desafio do encerramento dos lixões ainda nós não cumprimos no nosso país, né? Nós continuamos convivendo com essa realidade e realmente esbarramos nessa discussão do que consiste efetivamente no rejeito. A má gestão, a falta de coleta seletiva que torna os recicláveis em rejeito justifica a utilização dessas tecnologias e dessa disposição final em aterros, a continuidade disso. Então, quando nós questionamos aterros apenas com rejeitos, isso é uma realidade ou uma ficção? Recuperação energética, que eu acho que é o tema que mais nos preocupa hoje, nós temos que admitir que existe também a previsão expressa na nossa lei em relação à possibilidade de uma destinação final ambientalmente adequada. Mas ela condiciona, vejam, essa destinação para recuperação energética, aproveitamento energético, desde que respeitada essa ordem de prioridade e bem como as normas operacionais específicas, de forma a resguardar os danos e o risco à saúde. Porque, obviamente, também esse aproveitamento energético pode implicar em uma poluição atmosférica, em riscos à saúde pública. Não é à toa que tantos estudos, né, professor Saldiva, movimentam já as nossas universidades, os nossos institutos de pesquisa diante de um quadro já muito preocupante. Essa seria mais uma fonte a ser discutida. E também ali a recuperação e o aproveitamento energético consta como um dos objetivos. A grande questão é, essas previsões podem coexistir com também os objetivos, os princípios, que asseguram a inclusão socioprodutiva das cooperativas, com reconhecimento do resíduo, enquanto bem de valor econômico, promotor de renda e cidadania, não só podem como devem. Isso é obrigatório. Nós temos, acho que os senhores já tiveram a oportunidade de saber, agora no dia 30 de abril de 2019, a publicação de uma portaria interministerial, Meio Ambiente, Minas e Energia, e Ministério de Desenvolvimento Regional, prevendo expressamente a possibilidade de destinação dos resíduos sólidos urbanos para usinas de recuperação energética de resíduos sólidos urbanos, o que eles denominam de URE, tá? E aí eles definem como qualquer unidade dedicada ao tratamento térmico de resíduos sólidos urbanos, com recuperação de energia térmica gerada pela combustão, com vistas à redução de volume e periculosidade, preferencialmente associada à geração de energia térmica ou elétrica. Curiosamente, ela não trata de rejeitos, não sei se os senhores observaram. E essa portaria, eu lamento dizer, gente, que ela não cita em nenhum momento a questão da inclusão socioprodutiva, também não sei se seria o caso, mas ela cita a ordem de prioridade. Então, com isso, vocês podem se assegurar, porque ali está previsto que isso também só vai ser realizado com base naqueles mesmos dispositivos que foram transcritos, transcritas para essa portaria. E aí ela se aplica a quê? Vejam expressamente, aos resíduos de limpeza urbana, originária de varrição, limpeza, aos resíduos de estabelecimentos comerciais, aos resíduos domiciliares. E ela inclui também, além da usina de recuperação de energia, os tratamentos por oxidação térmica e outros processos, pirólise, gasificação e processos de plasma. Isso poderia ser utilizado, talvez, vamos supor, a usina de reciclagem verifica ao final do seu processo que uma parte, aqueles 20, 30% dos resíduos, não são passíveis de destinação? Talvez, se isso pudesse ser encaminhado para esse tipo de situação, para um CDR, mas não me parece que é esse o intuito dessa portaria. Então, por isso que eu acho que ela demanda uma atenção muito grande. E o que me chama a atenção, quando ela exclui que não se aplica ao aproveitamento energético dos gases gerados a partir de processos biológicos, tais como biodigestão e decomposição de matéria orgânica. Ou seja, está excluída do âmbito dessa portaria os tratamentos mecânicos biológicos, que são muito favoráveis, em tese, a esse processo reciclagem, que só vai para o biodigestor realmente após a segregação. O orgânico. Exatamente, o orgânico que vai poder, justamente, possibilitar esse aproveitamento energético do biogás, o que é excelente, gente. Então, assim, nós não podemos demonizar algumas tecnologias de aproveitamento energético, mas sim, às vezes, a forma como isso está sendo colocado. E aí, aqui é só uma definição do que se trata, uma outra alternativa, que é o CDRU, que é o combustível derivado de resíduos sólidos urbano. Tem aqui a definição, eu vou deixar depois disponível para vocês, tá? Para dizer, assim, mais expressamente, no âmbito do Estado de São Paulo, nós temos algumas normativas que aproveitam as cooperativas no sentido em relação à inclusão, bem como condicionam ao próprio licenciamento dos aterros sanitários a definição de metas de redução, de reutilização, de coleta seletiva e reciclagem. Isso tem acontecido? E aí eu digo que, nas opções, nos casos que eu acompanho, essa resolução, SMA 117, somente é reproduzida, dizendo que devem ser observadas as metas fixadas nos planos municipais. E os planos municipais, muitas vezes, acabam flexibilizando essa situação. Então, notem como realmente existe uma previsão, mas muitas vezes a gente não consegue trazer isso para uma situação prática. Um caso concreto. Mas vocês têm esse amparo. Então, talvez com uma mudança de alguns procedimentos, e aí nós temos aqui um conjunto de operadores do direito, de associações, de movimentos, que podem atuar no sentido de cobrar que isso acabe sendo exigido, para que realmente esse resíduo não se torne rejeito e nem alvo de destinação para tratamento, para aproveitamento energético, na forma como prevista nessa portaria. Eu trago um exemplo para os senhores de uma tecnologia que seria excelente, mas tudo depende do como. As minhas amigas de Piracicaba conhecem bem e lidam muito bem com isso. Conhecem esse caso. Lidam bem, não. Elas enfrentam um problema danado, porque isso é uma usina de tratamento mecânico biológico, com previsão de investimentos de quase 150 milhões. O fato é que essa usina mistura realmente resíduos que são recicláveis no seu processo e isso passa depois a ser tratado como rejeito. E por falta dessas metas de redução, justamente, e de melhoria da eficiência da coleta seletiva e da reciclagem, o fato é que o município não decola e acaba não tendo um aproveitamento maior do que 2, 3%. Eu só vou, estou preocupada com o meu tempo, por favor me avisem, tá? 5 minutinhos? Isso. Então, com isso, o que que aconteceu? Essa grande central de tratamento de resíduos, que tinha a previsão de uma usina de triagem, que teria um processo de biodigestão, com o aproveitamento do biogás, até hoje, passados mais de 7 anos, não se operacionalizou. Esse é o estoque inicial no pátio de descarregamento. Os senhores podem ver só nessa imagem a quantidade de resíduos recicláveis misturados. E passo seguinte, já que o biodigestor não estava instalado, a grande alternativa foi transformar isso tudo em CDR. Esse era o pátio, em 2015, já, com todos esses resíduos enfardados, buscando uma destinação. Em 2015, ainda não havia no Estado de São Paulo a previsão da destinação do CDR. Mas isso aconteceu, como nós vimos, pela resolução em 2017. E isso passou a ser, portanto, destinado para coprocessamento em fone de clínica na Voltorantim Cimentos, justamente pelo poder calorífico associado. A compostagem que era prevista, o aproveitamento disso tudo, não se viabilizou, porque por falta da eficiência da coleta seletiva, o composto era totalmente comprometido pela quantidade de plásticos. E o que virou esse composto? CDR a granel. E também é destinado para coprocessamento. Esse é o composto previsto. Então, na verdade, essa grande usina acabou virando um local de uma triagem inicial, um enfardamento, uma preparação de um composto para a destinação. Qual o custo disso, gente? Será que custa tanto? Hoje, o município paga quase 7 milhões por mês para isso acontecer. Enquanto isso, a nossa coleta seletiva ainda padece de uma série de problemas. E para conseguir uma estruturação da cooperativa, nós levamos mais de 6 anos. Esse era o fluxograma inicial, que acabou, todos esses vermelhinhos, não sendo fases implementadas e o biodigestor continua instalado em ocioso e recentemente já foi pedida na verdade a desistência dessa tecnologia para transformar todos os resíduos recebidos em CDR. Paralelamente, a CETESB licenciou para regionalização dessa unidade e para receber com a possível declaração já por parte dos empreendedores da intenção de receber de quase 30 municípios. Qual a situação das cooperativas da região toda diante dessa decisão que acabou de ser emitida? Os senhores podem imaginar. 86% hoje, portanto, dos resíduos que ingressam nessa central de tratamento se tornam CDR. 8,6% são de recicláveis que acabam sendo destinados pela própria empresa, não vão para a cooperativa como inicialmente previsto nos estudos de impacto ambiental e 5% se trata de um rejeito. Diminuiu o aterramento, isso é fato, tá? Mas a destinação pode ser classificada como adequada. Então, gente, mensagem final para os senhores, eu acho que esse tema da inclusão realmente, ela tem, como nós já reiteradamente dissemos em inúmeras ocasiões, fundamento legal em um conjunto de leis e atos normativos que podem ser, na verdade, utilizados para a concretização dessa política. nós temos, acima de tudo, que sempre defender essa ordem de prioridade obrigatória e cobrar que isso seja introduzido no planejamento e na execução das políticas públicas. Nós temos também a necessidade de garantir de imediato, porque não adianta a gente avançar na coleta seletiva se as cooperativas não estiverem estruturadas, em medidas emergenciais de estruturação das cooperativas, de profissionalização. E isso, nós podemos dizer que, como foi colocado aqui, que tem melhorado muito. A rede tem cada vez mais se capacitado, se profissionalizado, buscado a regularidade das cooperativas e hoje são, sim, reconhecidos. E eu vou pedir licença nesse momento para chamar a Nalva aqui na frente. Obrigada. A Nalva é a presidente da cooperativa do Reciclador Solidário de Piracicaba e, junto com o apoio de diversas instituições, o INCLUS, eu acho que foi o que foi colocado. O que se pede não é realmente favor de ninguém. E nós temos, sim, que possibilitar que essas discussões que hoje nós temos aqui, ela chegue para a sociedade. Porque nós, eu percebo nesses encontros, nós discutimos sempre entre as mesmas pessoas. Se há uma proposta, e todos nós já estamos convencidos da importância da reciclagem, o que nós precisamos fazer é conquistar o coração das pessoas como essas pessoas falam por mim me conquistaram. Porque, na verdade, eu sei, eu acompanho a luta que tem sido. as vezes elas me agradecem, eu fico com vergonha, porque eu acho que a gente fez muito pouco. O resultado maior, na verdade, é delas, porque mesmo em ações judiciais, muitas vezes, a gente não consegue o que precisa ser feito. Elas trabalharam em algumas situações sem banheiro, tomando choque elétrico na esteira. Foi aí que eu conheci o trabalho que elas tinham. E elas provaram, nesse tempo, que nos tratam de favor, que elas têm capacidade de fazer, que fazem e fazem bem o trabalho delas. Então, eu acho que é isso. Esse é o último ponto que eu tenho que mostrar, que eu acho que vocês têm que trabalhar melhor essa comunicação com a sociedade. Vocês precisam mostrar do que vocês são capazes. Porque o que eu ouço em todos os lugares que eu vou são os problemas que vocês têm. Das cooperativas que não trabalham direito, dos problemas estruturais que ocorrem, e assim por diante. Né, Naldo? E elas estão indo, estão se profissionalizando, estão fazendo a parte delas. E eu acho que as 20 cooperativas que estão aqui hoje, também. É isso que vocês precisam demonstrar que vocês são capazes. Porque empreendedor, município, quer segurança. E vocês vão ter que demonstrar que vocês podem dar essa segurança. E tem feito, gente. Então, eu acho que a mensagem é que a gente tem que realmente buscar mais. Eu acho que, assim, aumentar esse diálogo com todo mundo, quando eles tinham o trabalho de fazer o recolhimento do material por eles, era muito mais fácil. Não era, não? Bem mais fácil. Bom dia, companheiros. Bom dia. Estou meio emocionada aqui, tá? Bom, mas quando a gente fazia a nossa coleta, de 2003 até 2012, a coleta era muito mais diferente, né? A gente tinha, com as duas de casa, um contato com elas. O material vinha todos na cooperativa. A partir de 2012 até hoje, quem faz é a piracicaba ambiental. alumínio não chega na cooperativa. Hoje, eles tiram até o óleo de cozinha. Não está chegando mais. Hoje, doutora, está chegando pouco material lá. porque os garis falam assim que a piracicaba ambiental não tem combustível para colocar no caminhão para fazer a coleta seletiva. E segundo a gente está sabendo, eles perderam já vários condomínios. Então, o caminhão assim está chegando, mas menos material ainda. Obrigada, Ana Alva. Queria dar um abraço. E na pessoa dela, homenagear a pessoa. É isso, gente. O que eu queria falar, agradeço.